Tá vendo? Então é foda, pô. Galera, alguém faça um videoclip aqui, eu vou colocar no TikTok, ó. Como bugar o Yoru nessa atualização mais recente, se liga aí, chato, ó. Colocou aqui a roda do mouse pra baixo na ult, roda do mouse pra baixo, scrollzinho do mouse pra baixo. Vai lutar. Quando você vai lutar, você sai da ult com o scroll pra baixo, ó. Ele pega a arma instantaneamente. Alô, TikTok. Clip aí, chato. Faça um videoclip aí. Clip aí.